Vem, 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 vem que porradinho que a dor no corpo todo Vem porradinho que é pra ficar gostoso Vem conge de novo no Brasil, vem Maria Assim, assim Pega na cabeça, pega na cintura, preta meu corpo todo Quebra assim, quebra assim Pega na cabeça, pega na cintura, preta meu corpo todo Sacode aí Vai no sapate, no miútuo e saboroso Desce bem gostoso Desce bem gostoso E se quiser entrar no clima Joga a mão pra cima Chama essa menina pra quebra ela na esquina, meu irmão Sabe pra um clima, rave a mão pra cima Não passa a mim, não passa a mim Bate, bomboleta, bate, bomboleta, bate 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 Vem, 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 vem Vem pro ladinho, vem quebrando o corpo todo Vem pro ladinho, que é pra ficar gostoso Vem pro ladinho, vem pro ladinho Vem pro ladinho, que é pra ficar gostoso Pega na cabeça, pega na cegura Prinde o corpo todo, que é desse, que é desse Pega na cabeça, pega na cegura Prinde o corpo todo, que é desse, que é desse Sacode aí, sacode aí, sacode aí Sacode aí, sacode aí, sacode aí Vem no sapatinho, no miúdo, um bem saboroso Desce bem gostoso, desce bem gostoso O pai do sapato é um domínio que o bem saboroso Desce bem gostoso, desce bem gostoso E se fizer ele tá de clima, joga a boca acima Chante essa menina pra que andar na esquina Você entra na esquina, joga a boca acima Chante essa menina pra que ela vai dar uma Bate bomba, bate bomba, bate bomba Bate bomba, bate bomba, bate bomba Bate bomba, bate bomba, bate bomba, bate Bate, 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 B